Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje somos os senhores dos eventos, cara. O primeiro evento gravado, não sei se a gente vai fazer algumas lives, pode ser que tenha saído alguma live, vocês viram alguma live, alguma coisa do gênero. Mas vocês estão vendo aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misturou tudo, não consigo mais contar. Mas deve ter uns 10, 12 carnos aqui. E esses carnos, galera, eles são para o evento. Como que vai funcionar esse evento, cara? Você vai ter que... Eu estou no modo Fly e modo God, galera, porque senão não dá não. Deixa eu até sair daqui, tem até um negócio aqui de vidro, que eu estou preso. Ai meu Deus do céu. Deixa eu respawnar mais um aqui. O que está aparecendo aí fora? Tem um pessoal de piteira aí já, né galera? Eu, eu, eu. Ah tá. Então... Aí ó, a galera já está começando a chegar. E é o seguinte... Ô... Ô Pera, tem como você demolir uma parede aqui para eu sair? Ou tem como eu sair em algum lugar aqui? Tem algum lugar? Uma parede não, um teto, né? Um teto, né? Mais fácil. Onde você demoliu, você me avisa. Legal você ter posto o vidro aí, pelo menos o pessoal ver Aqui, deixa eu sair aqui Galera, agora tampa de novo Galera, vocês estão vendo aqui, tá a galera já toda reunida aqui Como que vai funcionar? O pessoal vai vir, vai ter que entrar aqui na arena Tá vendo os baús lá? Os baús vão ter itens, tá? Esse item, ele pode ser desde um machado ascendente Como um machado simples, como 200 metal Como uma casa inteira de pedra Cara, vai depender muito de vocês Então, que comecem os eventos A galera vai ver qual é que é E, ô Pera, inicia o evento Aí fala que já tá no início, aí pode mandar bala aí Fala pra eles entrarem lá no outro coisa Aí tem que abrir aqui Primeiro, vai abrir lá, né? Isso, primeiro vai abrir aqui Aí a hora que o pessoal chegar, a gente abre ali Beleza Então, explica aí no chat Fala pra galera entrar O pessoal tá chegando? Tem uma aqui em cima Tá pedindo a fazer a força aqui Ao invés dele pedir Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu falar aqui pra elezinho aqui, ó Olha lá Olha lá, os itens valem a pena Olha lá, isso mesmo Galera, os carnos ali estão que estão embrasados Tão louquinhos pra fazer um estrago ali, mano Avisa que é É que é no portão aqui do Onde tá o Quetzal Pra eles entrarem? Não, ali não É o outro portão, não é? Aí é o dos Onde você tá? Não, não, tô no outro portão já Ah tá Beleza Portão do Quetzal Deixa o portão aberto Tá aberto, tá aberto Tá, aí depois Olha lá, galera A gente tá reiniciando aqui, ó É tudo Aí depois que o pessoal já se acostumar com os eventos Aí vai ficar mais bacana, né, ô Pera? Isso Primeira tentativa O pessoal não tá acostumado ainda Nem a gente ainda tá acostumado, né? A gente tá meio perdido ainda A gente tá tentando Fala pra eles que é sem arma e sem bicho Agora Faz o seguinte Sem pike, sem nada Avisa que é sem pike, sem nada Bota aí Tá, deixa eu botar aqui Ataca o telefone Armadura pode Assim, né? Olha lá Armadura pode Coisa não Eu vou deixar um pouco mais interessante isso daí Eu acho que eu vou colocar mais um item valioso lá Que o pessoal valer mais a pena O que vocês acham? Isso Dá uma ideia do item Acho que Tu consegue spawnar a forja? Forja não Porque eu não tenho desenho técnico Inclusive, galera Se você tiver desenho técnico Como é que faz Alguma coisa do gênero Ou como é que faz pra Sei lá, galera Qualquer coisa da forja Seria bom Porque eu não sei o número da coisa Olha lá Levar a aposta agora Esse daqui não é de aposta Esse daqui já é só pro pessoal ganhar o item mesmo Eu vou nesse baú Olha, não deixa ninguém ver eu colocando no baú não Deixa eu ver aqui Olha, eu vou respawnar Eu vou respawnar aqui Deixa eu ver os itens aqui, galera Pra gente fazer um negócio bem bacana Vou respawnar metal Metal, o que vocês acham? Pode ser Vou botar aqui Vou botar aqui 10k de metal Aí tu Divide esse 10k aí Nos baú Isso Ó, GV item 1 Que no caso o metal é o 74 Espaço 100 Espaço 100 Campo apagulizado aqui fora Que eles estão Com o microfone ali Você explicou? Tem Joga pra mim Ó Os metal Vou deixar sozinho Pra não ficar tão ruim assim O pessoal não 10k de metal Vai dar metal pra caramba Vamos colocar os metal aqui, galera É, chegou mais 2 agora Isso Ah, falou 6 pessoas inicia Com 6 pessoas Eu já vou botar aqui 6 pessoas inicia Então 6 Pessoas Inicia Caramba, velho Já tem Sim É, não vai dar os 10k não Senão vai dar muito metal aqui, cara Caramba, velho Ô, Matheus Entra no chat deles lá E manda eles esperarem lá dentro Sem arma Vai ser derrubado Pra conferir se tá com arma ou não, tá? É, não pode ter arma Se tiver arma A gente É desqualificado É, galera E vamos ver a treta Eu acho que vai ter treta entre eles, hein, cara Vai, vai O outro já tá perguntando Se vale apostar já Eles vão entrar ali já Pra ser pra olhar mesmo Eles nem tem noção O que que vai ser Isso que é o massa, entendeu? O Ninho tá me chamando Sem parar pro grupo Mas eles não entram no grupo Uma preguiça de mudar de grupo Vamos ver, galera Vamos ver qual é que é Vamos ver o que que pega aqui E é o seguinte Ó, enquanto Ó, eu vou Vai reiniciando Vai ajeitando aí Eu já volto É cinco minutinhos Eu tô de volta aí Corte no vídeo E já volto Vai iniciando aí E 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 Vamo lá. E aí? O pessoal é meio teimoso, né? O que que eles já querem ir pra erga já? Aham. Ah, e o massa é que eles vão se matar entre eles, entendeu? Se só tem uma chance, né? Porque morreu, tá fora. É. E os bichos deles aí? Tá aqui fora. A hora, a hora que... Pô, na realidade, pelo menos um apike eles podiam usar, né, cara? É, manda ter um apike. Um apike em armadura. É, porque senão fica assim, ó. Opa, agora chegou uma galera burra aí, né, Matheus? Olha lá. Caramba, velho. Fechou a galerinha, fechou a galera. Olha lá, vale matar um ao outro? Não, eu falei. Ah. Tá, manda eles, agora eu vou mandar... Manda eles ficarem tudo ali perto do portão. Entra no chat do jogo. Eu vou explicar as regras dele. Fala para apresentar no chat do jogo, isso. Galera, agora o Pera, ele vai explicar as regras do jogo, como é que funciona, tudo certinho, tá? Vai ser uma situação bem da hora, vai ser uma situação bem bacana, tá? Onde a gente vai estar fazendo de tudo, cara, para estar zoando, cara. Olha lá, o modo voo sumiu, mas tá de boa, deixa eu habilitar de novo. Como é que ficou aí? Vou entrar no chat do jogo lá, daí eu já volto aí. Sem bicho. Ah, e fala para eles colocar o bicho no passivo, senão os bichos deles vão atacar. O cara quer postar o pato dele. Viu? Viu? Avisa aí para o coiso. Vai aponhar os bichos no passivo, senão vai atacar todo mundo. Beleza. Avisa para ele aí, sai para o chat do jogo. Galera, estamos aqui, vocês podem ver que aqui o negócio vai ser louco, velho. Evento, primeiro evento, cara. Estamos aí. Carol. Oi. Está animada pelo evento? Claro. Nossa, vai ser bacana, vai ser bacana. Eu vou ficar aqui no modo voo aqui só olhando de longe. Só que eu estou com falta de comida, acredita? Deixa eu pegar comida aqui, senão eu vou morrer de fome aqui. Galera, esses eventos vão ser direto, cara. Essa arena aqui vai ser para fazer evento com vocês, para estar curtindo e tal. Deixa eu ver qual é que é. Ô, Carol. Oi, eu estou gravando. Como é que funciona? Ah, então pode falar, meu trago. Então, não. É assim, o Chapolin, você quer saber como é que vai funcionar o esquema? É, porque aí eu queria entrar valendo meu piteiro, level 105. Não, não, não. Hoje não é de aposta. Hoje não é aposta. Hoje é apenas para o pessoal coletar o que tem dentro dos baús. O último que ficar vai coletar tudo. Só que vai ter que enfrentar uma demanda de 10 carno, tá? E depois o PVP lá dentro. O último que ficar ganha tudo o que tem lá dentro. E aí, beleza? Eu vou entrar com o meu Rex. Aí eu vou, se eu sobrar lá... Não, só que é sem bicho. É no pike e armadura. É sem bicho. Ah, sim. É sem bicho. É só no braço mesmo. O que que é? Carno? É, só carno. 10 carno. Eu tentei o Alossauro e não consegui respawnar ele. Ô, Metralhe, e a parada do Bronto ficar lagando serve? Vale, ô, Colosso. Ô, Colosso. Ô, Metralhe, vale aquela espada? Ah, sendo assim, o item que não vai apelar muito. A espada tem mesmo dano que o pike? É, então. É uma pike, só que com forma de espada. Tá. Mas assim, tem restrição de cor da arma? Tipo, ser ascendente? Não, tem que ser normal. Não pode ser ascendente. Tem que ser normal. Não, então, não tem ascendente. É normal. É tudo normal. Deixa eu esperar aqui a galera aqui. É. Eu quero participar. Eu quero participar. Então, não. Então vem logo aqui para a arena que já vai iniciar. Ô, Metralhe. Ô, Metralhe. Não, mas isso daí é por causa de muita gente. Ixi, já fechou. Já vai começar a treta. Ele já tá fechando o portão. Ah, deixa eu entrar aí. Pera aí. Dá pra eu ir não? Se vocês chegarem agora, dá. Deixa o pessoal. Então eu tô indo aí. Quem que tá aí? Quem que tá mais? O Lucas Pera. Tem que avisar pro Pera aí. Pera aí. Pera aí. Fala que eu espero esperar aí que eu já tô indo. Eu acho que ele vai voar. Chegou pra mim, mano. Eu tô derrubando as árvores, mas não vem madeira. Volta. É que tá com o inventário cheio já. Não. Tá com... Tá com... Não, Pedro. Ela tá falando um minuto. É perto do obelisco vermelho, né? É... Que tá com muita fruta. Dropa a fruta e tenta pegar de novo. Tá. Eu já falei pra eles lá. Pode vir. Que boa. Tá, tá. É, traz comida. Comida pra trazer. É, espera pra me levar no Tapejara. É, eu falei pros caras lá que... Que pode se tretar um com o outro lá. E a treta fica ali mesmo. Não é pra... Sai pra fora. É a treta. Aham. É, você falou que a treta é só dentro da arena, né? Depois ali é tudo na boa. Eu vou na belisco vermelho, aí eu vou pra onde, hein? Aquela ilha em forma de um. Aquela ilha em forma de um. Tem. Tem. Meu Deus, eu vou matar um. Vou até te fazer um grupo. Vai começar? Já tô chegando. Calma aí. Coloca as coordenadas. 70, 10 eu acho. Ah, não vai dar não. Já tá... Já vai começar já, Luke. Então é pra ganhar, Chapulinho. Galera, eu vou filmar todo mundo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro concorrente. Oh, ele tá com arma aqui, ó. Ah, não. É o Pera. Cadê o primeiro? Deixa eu ver aqui. Eu não tô achando o... Olha lá, os concorrentes aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. É... Deixa eu colocar aqui que eu tô gravando. Esse aqui na praia. Ah. Pra eles pararem, fazerem posição. Aí você vai achar uma... Tipo, uma ilha em forma de um. É, fala pra isso que eu tô gravando. Fazer uma fila. Fazer fila pra apresentar. Pra apresentar a galera, né, mano? Arma não pode. Beleza. Galera, estamos aqui com os nossos... Colocados aqui. Esse daqui, ó. Quem que é isso aqui? Esse aqui é o Ludus Nauva. Ó. Ó. Temos aqui, ó. Ó. Tem Espartas, cara. Tamo todo mundo aqui. Tem o Jack. Tem Espartas. Oxe. Olha, a cabecinha aqui. Tem Espartas. Tem Espartas tá em peso aqui, cara. Tá todo mundo em peso aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Stormy. Tá todo mundo em peso, galera. Então... Fechou eu aqui? Não, não pode fechar, não. Vamos lá, galera. Já vai começar. Vai começar o evento. Deixa eu colocar o modo Fly aqui. Porque eu vou gravar. Vamos lá. Acho que eu tô no lugar errado. Cês vão começar já? Cês vão começar já? Vão começar. Depois vai ter vários eventos. Entendeu? Aham. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. É... O pessoal falou que os bichos deles tem que ser no passivo? Acho que não. A arena é essa daqui que tem tipo uma... Negocinho suspensa. Isso. De pedra metadeira. É. Ah, então eu já tô aqui já. Achei que eu tava no lugar errado. Deixa eu tirar meu bicho do ombro aqui. Aí, já tirei. Ó, coloca o bicho no passivo. Vou colocar, peraí. Deixa eu... Deixa eu... Eu vou pro chat do... Do coisa lá. Peraí. Vou rapidão lá pra falar com eles. Beleza? Já volto. Uhum. Peraí. Eu já viro a base lá dos bops lá. Já. E aí, galera. 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 E aí galera Beleza Vocês estão me ouvindo? Estamos Então é o seguinte galera O evento Coloca o bicho de vocês no passivo Para depois não atacar Não atacar um ao outro Coloca os bichos no passivo E o principal galera Depois daqui a treta Não tem nada a ver, é só aqui É só para bagunçar aqui Beleza Tranquilo E aí, tranquilo Beleza É o seguinte A treta depois vai ficar só aqui Não é para ficar treta entre vocês depois Porque aqui é uma brincadeira Que eu estou fazendo para ser diferente no Ark Então as tretas Não tem nada a ver depois Tem que ficar por aqui Tranquilo Então Respeitem ao seu próximo E que começa Eu estou gravando Fui, vocês Fala salve aí no vídeo Salve aí galera Olha aqui A galera em peso Tio Vai começar Ó Pera aí Pera aí Pera aí Vamos lá Eu estou aqui dentro Vamos lá Salve Todo mundo junto Vai Abre aí Abre Eu vou deixar a voz deles saindo para ficar bacana Para ver o trupé O bicho de vocês está no passivo Beleza então Então Eu quero ver Mas assim Primeiramente vocês tem que matar o bicho Para depois começar o ataque PVP Viu Não vai começar a atacar um ao outro não Porque o principal foco é os bichos Olha lá Eles já estão correndo Ó Tem um Um coetso aí Ó O coetso aí Ó Tem um coetso aí Abre o portão aí Aê Aê galera Olha o trupé velho Começou o evento velho Que começam os eventos Vamos lá galera Pau fechando É Carno para lá E Carno para cá mano Ô Pera Tá me ouvindo? Cara Olha que bagunça Lá embaixo velho Já foi um Já foi um Carno Já foi dois Dois Carnos Aê Já foi Três Carnos Já foi galera A galera Tá fazendo a festa ali Tem alguém de águia Tem alguém de águia Aí Aí Pera Aí sim Ah tá Achamos Carno Porque senão Eles vão ficar ali Olha lá Os PVP Começou PVP Tá começando Galera Olha o PVP É um daqui É dois dali É tiro É tiro É paicada Cadê os Carnos Os Carnos Tá com medo ali Eu vou chamar os Carnos Aqui pra vocês Vem cá Carno Vem Olha lá galera Deixa eu ver aqui Cadê o Carno O Carno O Carno bugou aqui O Carno bugou aqui O Carno bugou Olha lá O Neneguinho Quero atirar de mim Olha Eles voltaram Olha lá Eles começaram a atacar Começaram a atacar Começaram a atacar Galera Galera É o seguinte O último O último Que sobreviver Vai levar Tudo 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 metal Tudo que tem aí Uma machadinha comendo Ah tem machadinha ascendente Nos baús Quem pegar Vai matar Todo mundo Será que Vocês tem que focar Vai matar no Carno Viu Se não Ficar só um Vai morrer Não vai conseguir Ganhar nada Eles começaram A matar o outro Olha lá Já foi Tem mais Um par de caras Ainda Cara Treta Ficou da hora Galera Ficou Ô Pera Valeu Pelo apoio Valeu Pelo apoio Olha só Agora que é a onda Do chefe Dá uma olhada Aqui Aqui é só o chefe Tá acabando Aí o último Que ficar Vai levar Tudo Galera São quase 10k de metal Tem mais Um monte De parede De pedra Eu acho Que tem Uma base Desse tamanho Aqui De pedra Prontinha Aê Galera Vamos lá É Vai pegar Todos os itens Vai levar Embora Na boa Só mais Dois Tem mais Um lá No fundo Mais dois Lá no fundo Três Deixa eu Deixa eu Trazer Esses Carnes Pra cá Ó Tem um Que tá Tomando Dano Adoidado Aqui Caramba Que que é Isso Isso Aqui é O Highlander Cara 390 De dano Esse roxinho Aqui Sem camisa Olha lá Olha lá Ele tá Matando Geral É o Highlander Olha lá Morreu Não aguentou Aê Morreu Ó Quem tá De águia Por favor Olha eu Atrair os Carnos Pros caras Olha lá Ó o Carno Aí Ó o Carno Aí Em cima De vocês Aí Pega o Parque Mata o Carno Tem dois Carno Quantos Carnos Tem mais Só mais um Ó o Vencedor Tem mais um Carno Mais um Carno Vou Atrair Aí Pra você Pega o Carno Aí Pra você Ó Presente Tá atrás De você Tá atrás De você Ó o Carno Olha ele Foi olhar O inventário Ó o Carno Aí Cadê Olha lá Galera Sentado Ali Ó Galera Todo mundo Sentado Assistindo Evento A câmera A câmera Falou Hã? Quem ganhou? Cadê o Ganhador? Cadê o Ganhador? Tem mais Alguém Aí? Tem dois Carno Ainda Tem Carno Aí Dentro Tem Carno Aí Dentro Tá dando 88 De Dano O Carno Tá dando 1 De Dano Nele Ele Já Ele É Muito Parrudo Velho Ó lá Ganhou Já Era Já Era É o It É dele Cara É o Vencedor Nosso Aqui Ó Legionários O Junior Cara É Júnior Show De Bola Velho Aê Cara Tudo Que Tem Aí Dentro Dos Baú Você Vai Poder Pegar Com A Proteção Da Galera Ninguém Vai Vim Poder Pegar Tem Um Cara De Piteira Já Descendo Ali Não Sei Quem Quer Mas Aí Você Vê Pessoal Da Sua Tribo Para Vim Pegar Os Itens Beleza Beleza Amanhã Vai Ter Mais Quem Que É Esse Cara De Piteira Que Pegou Os Itens Aqui Espartano Pegou Item Agora Tem Que Ficar Atento Com A Galera Pra Ninguém Vim Pegar Os Itens Do Junior Acabou O Junior Ganhou O Junior Ganhou O Junior Ganhou Galera Então Os Eventos Vão Ser Dessa Forma Eu Vou É Da Legionários Então Pessoal Da Legionários Aí Por Favor Pode Retirar Seu Prêmio Quem Não For Da Legionário Por Favor Pode Sair Da 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 Arena Tá Pra Não Ter Problema Pra Depois Não Ter Problema De Ninguém Ter Treta Depois Então Galera Valeu Pelo Apoio De Vocês Valeu Pelo Sistema Tamo Junto É Nois Valeu Metalagamer Com Mais